Os preparativos do Natal de Luz para esse final de ano no município de Rolim de Moura estão a todo vapor. Os empresários e também a prefeitura tem até o dia 28, na próxima quinta-feira, para entregar os ambientes que se comprometeram a enfeitar. Todos estão contribuindo para que o município tenha uma grande festa nesse final de ano. Várias pessoas se colocaram à disposição para fazer a decoração de um local na praça, como o caso dos jovens empresários, que não estão medindo esforços para mostrar que a união realmente faz a força. A gente está ajudando aqui para contribuir, tem algumas empresas, não é só nós, tem algumas empresas contribuindo também e a gente está contribuindo para ficar o Natal mais bonito para o Rolim de Moura. Muita gente abraçou a causa, muitos empresários, mais de 50 empresários abraçaram a causa e vai ficar muito bonita a praça. A prefeitura já iniciou os trabalhos e a primeira-dama estende o convite para quem ainda não pôde, mas deseja contribuir para o Natal de Luz. Este ano, além de utilizarmos os produtos que já foram utilizados em outros anos, a gente está fazendo algo novo. Então quem vir aqui na praça vai ver que vão ter um monte de novidades, inclusive a própria chegada do Papai Noel, que vai ser uma grande expectativa. Nós já estamos aqui preparados, no trabalho, nos organizando, porque na realidade faltam poucos dias. Dia 30 está aí. Dia 30 de novembro, a partir das 20 horas, você vai ter a alegria de ver a abertura do nosso Natal de Luz. Venha você, venha participar, venha prestigiar, venha assistir o Natal de Luz. Nós estamos preparando tudo com o maior carinho para a sua alegria. E não vamos esquecer, Natal é sinônimo de família. Nós gostaríamos, inclusive, de pedir para você que está em casa, quer trazer 10 pisca-pisca, quer trazer um, quer colaborar, é o que está acontecendo aqui. A gente vê pessoas chegando com 10 bolinhas, um pisca-pisca. Esse arranjo eu fiz, eu quero ajudar no Natal de Luz na minha cidade. Então venha ajudar, venha participar. Vamos fazer desse Natal de Luz o maior Natal de Luz de todos os tempos. Mas quem faz esse Natal de Luz é você. Tchau, tchau.